A cara do crime ima de nota de 100 Em câmara gibi eu sou um doutor também Fuzil adaptado, cauros carabina Se alguém vem cantar, fala que nós é artista Com uma som cheirosa, espiraia de olho Quero jogar luz pra gelar Ver tomada forte no copo ou gole Na tela verde e verde sobra relógio Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá, fala foda Se tu quiser um lance, foda de traficante Vou rolar pro que o pai te mostra Vai tomar botada, sou cantinha brava Muito concentrada, não esforçada Vai tomar botada, sem ver se amargar Vai tomar botada, botada, botada Sem ver se amargar Vai tomar botada, botada, botada na cara Safada Polícia no beat Enquanto você copia, eu vou a sua filha Vai tomar botada, botada, botada Vai tomar botada, botada, botada A cara do crime, imagina alta de cem Em câmara gibi, eu sou um doutor também Fuzil adaptado, tal escarabina Se alguém me encartar, fala que nós é São graças cheiroso, as piranha de olho Quero jogar com os cachorros Ver tomada forte, não copo ou gole A tela verde, verde, sobra relógio Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá, fala foda Se tu quiser um lance, foda de traficante Vou rolar pro que o pai te mostra Vai tomar botada, sou cantinha brava Muito concentrada, não esforçada Vai tomar botada, zigue-se a marcar Vai tomar botada, botada, botada Zigue-se a marcar Vai tomar botada, botada, botada na cara Safada Felícia no beat Enquanto você copia, eu vou fazer uma tia Vai tomar botada, botada, botada Vai tomar botada, botada, botada Vai tomar botada, botada